Seis desejos, já bem pensados, desagrados meus Não posso mais alimentar a esse amor tão louco, que sou louco Eu sei que tenho mil razões até para deixar de me amar Não, mas eu não quero agir assim, meu louco amor Eu tenho mil razões para lhe perdoar, perdoar Não posso mais alimentar a esse amor tão louco, que sou louco Eu sei que tenho mil razões até para deixar de me amar Não, mas eu não quero agir assim, meu louco amor Eu tenho mil razões para lhe perdoar, perdoar Não, mas eu não quero agir assim, meu louco amor Eu tenho mil razões para lhe perdoar, perdoar E afora Steueriongou. Não, mas eu não quero agir assim, meu opponent Eu tenho mil razões para lhe ver queimar Eu tenho mil razões para lhe perdoar, perdoar Eu tenho mil razões para lhe perdoar. Eu tenho mil razões para lhe perdoar, perdoar Eu sou louco amor, não sou limpo amavão Eu sei que tenho mil razões até para deixar de me amar Não, mas eu não quero ajudar assim, meu amor Eu tenho mil razões para me perdoar por amar Não posso mais alimentar esse amor tão louco de suporte Eu sei que tenho mil razões até para deixar de me amar Não, mas eu não quero ajudar assim, meu amor Eu tenho mil razões para me perdoar Não, mas eu não quero ajudar assim, meu amor Eu tenho mil razões para me perdoar por amar Não, mas eu não quero ajudar assim, meu amor Não, mas eu não quero ajudar assim, meu amor Não, mas eu não quero ajudar assim, meu amor Não, mas eu não quero ajudar assim, meu amor Eu tenho mil razões para me perdoar Não, mas eu não quero ajudar assim, meu amor Não, mas eu não quero ajudar assim, meu amor Não, mas eu não quero ajudar assim, meu amor Não, mas eu não quero ajudar assim, meu amor Não, mas eu não quero ajudar assim, meu amor Eu tenho mil razões para me perdoar Eu tenho mil razões para me perdoar Tchau, tchau.